O loteamento esplanal da Uruguai. Descobri aqui uma rua sem denominação, não tem nem nome. Agora veja a situação dessa rua aqui. Intrafegável, muita água parada, muito buraco, situação realmente complicada. Como é que o carro do SAMU vai chegar por aqui? Ali você vai direto, é uma rua toda esculhabada e não tem nem nome. É bom que você ressalte. A senhora mora aqui há quanto tempo? Treze anos. Sempre foi desse jeito ou ficou pior? Sempre desse jeito e pior. Aqui não passa caminhão do lixo. Aqui é carroceiro. Como vocês estão vendo aqui, joga o lixo aqui, todo o lixo que ele escolhe do conjunto. E aí fica difícil aqui para a gente viver aqui. Sem caminhão, sem limpeza, sem nada. A água que o esgoto aqui é de noite e de dia. E a dengue solta, né? Ou a dengue, chicogum e tudo. Então já teve dengue alguma vez? Já, várias vezes. Várias vezes. Agora me diga uma coisa, essa rua sempre foi desse jeito. Eu lhe faço uma pergunta. Quando você precisa, por exemplo, do SAMU, como é que faz? É botar nos braços e subir lá para cima. Para a rua de cima. Não tem outra saída? Não tem outra saída. Esse lixo quem é que joga aqui? A gente daqui de pé? É os carroceiros que colhem nos comércios do conjunto, dentro do conjunto e vem jogar aqui. E aqui a gente queima. Eu que moro aqui, do meu lado aqui são oito famílias que moram, que é kitnet. E a gente se reúne e joga e queima. Mas os outros vêm, né? Do conjunto vêm os carroceiros e jogam aqui. Quando chove? Como é que fica isso aqui? Ai, Galego, difícil. Muito difícil para a gente. Porque toda a água, ela desce aqui. Se a gente está fora do conjunto, a gente não desce. Se está em casa, não pode sair, enquanto não passa a tromba d'água. Porque aqui é água demais e lixo, sem se falar no lixo. Está aí, portanto, um depoimento importante que serve para aqueles também que não querem falar. Porque eu acho que o cidadão tem que falar para reclamar. Para que a prefeitura possa ouvir a reclamação e tomar de vida as providências. Essa é uma rua há muito tempo abandonada, moram pessoas, também crianças, e estão nessa situação deplorável. É o nosso recado na boa imagem do Piauí, mostrando uma rua sem denominação.